Com esse refrão tão lindo e repetido agora, o Senhor muda o rumo da pregação, porque quem é esta filha? Esta filha que é uma princesa, porque majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro, em vestes vistosas, se dirige ao rei, quem é esta filha? A qual o salmista se dirige dizendo, escutai minha filha, olhai, primeira coisa olhai, depois ouvi isto, que o rei se encante com tua beleza, quem é esta filha? É a igreja, é a igreja, mas não pensem na igreja, simplesmente o papo, os bispos, no máximo os padres, não, a igreja somos nós, a igreja é o povo de Deus, e a palavra de Deus, especialmente no novo testamento, mas já no antigo, porque esse salmo é o antigo testamento, mostra que a igreja, o povo de Deus, é a esposa de Cristo, esse é o salmo 44, se você vai pegar o salmo 44, ele começa justamente fazendo a homenagem ao Messias, diz, transbordam palavras sublimes no meu coração, ao rei dedico o meu canto, minha língua é como o estilo de um ágil escriba, e começa dizendo, agora para o rei Messias, sois belo, o mais belo dos filhos dos homens, expande-se a graça em vossos lábios, pelo que Deus vos acumulou de bênçãos eternas, singi-vos com vossa espada, ó herói, e vai em frente, erguei-vos, vitorioso em defesa da verdade e da justiça, é todo um elogio lindo, uma homenagem ao rei Messias, a Jesus, a Jesus, o Senhor, mas na segunda parte do salmo, a partir do versículo 11, o que o salmista agora faz, é dirigir-se a uma outra, que não é mais o rei Messias, mas é uma princesa, é uma rainha, quem é esta rainha, essa rainha, essa princesa? A esposa do rei é a igreja, daí essas primeiras palavras, escutai minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza, até a expressão com vossa, esse vossa é porque ela é majestade, majestade, porque ela é destinada a ser esposa do rei, ester, nós vamos cantar então, escutai minha filha, isso igreja, igreja minha, povo meu, noiva minha, canta com todo o coração, que o rei se encante com vossa beleza, repete, repete pra belê, Escutai minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza, Esther, de que falou a primeira leitura, e é bonito quando Esther, vem ao rei, e o rei diz a ela, qual é o teu pedido Esther? E ela então se volta para o rei, e disse, se ganhei as vossas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo, até preciso contar para você isso, porque fizeram uma trama tremenda contra o povo de Deus, havia inimigos do povo de Deus, que queriam acabar com o povo de Deus, e havia um traidor justamente, Amã, que odiava o povo de Deus, o povo de Israel, mas ele era da corte, ele era muito próximo ao rei, e Amã contou mentiras ao rei, calúnias ao rei, a respeito do povo de Israel, e fez com que o rei, praticamente ele forçou o rei, a fazer um decreto, de extinção, do povo de Israel, e o decreto dizia, que todos aqueles, que matassem os judeus, que houvessem na sua cidade, na sua aldeia, estariam prestando um serviço à nação, um serviço ao rei, e aquele decreto, já tinha sido emanado, estava pronto para ser colocado em prática, e na hora que ele fosse colocado em prática, os judeus iam ser extintos, iam morrer todos, porque além daqueles que iam ser mortos mesmo, pelos soldados do rei, como dizia o decreto, onde houvesse um judeu, quem matasse o judeu, estaria prestando um serviço ao rei e à nação, é por isso que Esther se apresenta, diante do rei, para fazer este pedido, qual é o pedido dela? Concedei-me a vida, porque também ela era judia, também ela era judia, ela fazia parte, se o decreto saísse, ela tinha que se apresentar e dizer ao rei, eu sou judia, mas interessante, ela não usou esse argumento para salvar o seu povo, não, ela quis conquistar o coração do rei, então por um lado ela disse, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo, daí o rei perguntou, porquê aquele pedido? Daí é que Esther começa a contar a trama que a mãe estava fazendo, o rei manda verificar e percebe realmente toda a trama, e graças a Deus a coisa vira ao contrário, quem é executado é a mãe, o traidor, e o povo de Deus tem a vitória por causa de Esther. Meus irmãos, esta é a posição de Maria, a mãe de Jesus, nos nossos tempos, realmente o inimigo como a mãe, decretou a extinção do povo de Deus, aqueles que são de Deus, como mostrou a leitura do Apocalipse, e hoje cedo, eu também tive a oportunidade de mostrar a você, lá no capítulo 12 do Apocalipse, a Palavra de Deus vai nos dizer que o dragão, que é o demônio, possuído de um ódio mortal contra a mulher, que é Maria, irritou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Deus, então, o que o demônio está fazendo hoje, é o cumprimento desta palavra, ele quer extinguir com o povo de Deus, ele por ódio a mulher, que é Maria, ele está nessa guerra, contra a sua descendência, que somos nós, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, nós somos tão frágeis, mas esforçamos-nos para guardar os mandamentos de Deus, aqueles que tem o testemunho de Jesus, e graças a Deus, nós temos o testemunho de Jesus, e ele quer extinguir, ele quer acabar com o povo de Deus, e saiu com guerra, contra a descendência da mulher, que somos nós, é isso que está acontecendo, nos tempos de hoje, e justamente Maria se coloca na posição de Esther, pedindo por nós que somos o seu povo, mas eu quero acrescentar uma outra coisa, eu estava lhes falando a respeito de Esther, Esther foi escolhida como rainha, então, foram escolhidas muitas moças, as moças mais belas que encontraram no império, para se prepararem, para serem apresentadas ao rei, e o rei haveria de escolher quem seria a sua esposa, e daí a rainha, para todas essas moças, foi dado um tempo, e no próprio livro de Esther, capítulo 2, versículo 12, estamos com muito 12 né, graças a Deus, então, livro de Esther, capítulo 2, versículo 12, depois você pode até conferir na sua Bíblia, diz que toda jovem, começava, começava por sujeitar-se, durante 12 meses, a lei da purificação, neste período, a jovem se purificava, seis meses com óleo de mirra, e outros seis meses, com os ungüentos, e outros bálsamos, e para que isso? interessante, veja bem, ela durante seis meses, e não era apenas passar assim no corpo não, elas tomavam banho, era banho tipo banho de banheira, onde elas ficavam dentro, seis meses, e todos os dias, todos os dias, todos os dias, elas tomavam esse banho, elas tomavam esse banho, essa imersão, seis meses, em óleo de mirra, e outros seis meses, com ungüentos, e outros bálsamos, para quê? Para que aquilo penetrasse, aquelas essências, penetrassem na pele, penetrassem na carne, como que transformando totalmente, aquela mulher, Esther fez, e fez com perfeição, aquilo, ainda mais porque, a intenção dela era salvar o seu povo, e quando as jovens, foram apresentadas diante do rei, a escolhida, foi ela, aqui tem uma coisa muito, importante para nós, é isso que a igreja está fazendo agora, especialmente, nesses tempos, irmãos, nós estamos nos últimos tempos, até mesmo esse salmo, mostrando essa esposa, que já está em cortejo, indo a presença, do rei, é o sinal, de que nós somos a geração, que vamos nos apresentar ao rei, claro, é a igreja toda, em todos os tempos, mas, nós somos a geração, que vai receber o Senhor em glória, e aí que está, o Senhor quer encontrar a sua esposa, por enquanto somos ainda noiva, seremos a esposa, do Senhor, Ele quer encontrar a sua esposa, perfeita, sem mancha, sem ruga, completamente bela, e o tempo que nós temos, é este, assim como para Esther, foram dados, seis meses, e mais seis meses, seis meses de imersão, em óleo de mirra, e seis meses, em imersão, em ungüentos, e outros bálsamos, a nós está sendo dado, justamente, este tempo, meus irmãos, e nós não podemos perder tempo, não, porque, não é apenas, ficarmos bonitos por fora, porque hoje, com todo respeito, eu digo, o que que fazem as mulheres, para ficarem, mais belas, mais bonitas? Elas usam, elas usam aqueles, preparados, aqueles cosméticos, né? Que quando chega, de noite, ou já foram embora, quando chega no final da noite, elas tem que tirar, tudo aquilo, eu estou dizendo com todo respeito, não estou, brincando, não, é o que vocês mulheres, usam, mas aquilo que, era mandado usar, para aquelas jovens, não era um cosmético, que saia, não, elas faziam banhos, e banhos, e banhos, e banhos, e banhos, de horas, diariamente, por seis meses, e mais seis meses, para que aquilo penetrasse, na pele, na carne, para fazer a carne, toda, bonita, e não apenas por fora, não apenas, um retoque, está me entendendo? Isso fala muito, para nós, meus irmãos, o banho de beleza, que nós temos que tomar, e aí está, é diário, e é de imersão, durante horas, é para penetrar em nós, é para transformar o nosso interior, não é apenas, com alguns cosméticos, que a gente passa, assim por fora, que nós vamos nos apresentar, diante do rei, não, não, ele não quer ver, isto, ele quer ver, coisa consistente, aquilo que nós, somos, é preciso que nós, nos transformemos, inclusive, nos transformemos, a imagem, a semelhança, do rei, que é Jesus, ele quer ver em nós, a sua imagem, ele quer ver em nós, a sua imagem, ele quer ver em nós, a beleza dele, não é apenas, a nossa beleza, porque a nossa beleza, é nada em comparação, com a beleza dele, ele quer apresentar-nos, ao pai, e mostrar para o pai, pai, essa esposa, que o Senhor me deu, e quero apresentar, essa esposa, dele, bela, completamente bela, mas, com que beleza, a semelhança, dele, ele quer que a sua igreja, seja parecida com ele, você está me entendendo? Daí é preciso, que a bondade, de Jesus, esteja em nós, nós precisamos ser, penetrados, pela bondade, de Jesus, nós precisamos ser, penetrados, pela delicadeza, de Jesus, nós precisamos ser, penetrados, pela paciência, de Jesus, nós precisamos ser, penetrados, com aquele óleo, aquele inguento, aquele bálsamo, da humildade, de Jesus, da pobreza, de Jesus, do acolhimento, de Jesus, do serviço, de Jesus, da disponibilidade, de Jesus, e mais ainda, da alegria, de Jesus, e daí, do sorriso, de Jesus, daí, da paz, de Jesus, uma paz, que se passa, para os outros, uma paz, possuída, que se passa, para os outros, nós precisamos ser, possuídos, de Jesus, das perfeições, de Jesus, das belezas, de Jesus, das virtudes, de Jesus, está me entendendo? É isto, e o tempo, que nós temos, é agora, da pureza, de Jesus, pureza de mente, pureza de sentimentos, pureza de coração, pureza de corpo, naqueles banhos, de imersão, que aquelas mulheres, tomavam, e Esther tomou, era para tirar, todas as perfeições, então irmãos, as nossas impurezas, as nossas malícias, o que temos ainda, de pensamentos terríveis, de sentimentos terríveis, de vontades terríveis, o que temos ainda, em nós, de impureza, de depravação, precisa sair de nós, sair de nós, sair de nós, porque com banhos, 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 isso penetra nos poros, e tira toda a impureza, é preciso tirar, toda a impureza, é preciso tirar, tudo o que há ainda, de ódio, em nós, de raiva, em nós, de rancor, em nós, de ressentimento, em nós, de mágoa, em nós, precisa tirar, ah, eu sou magoado, porque tal coisa, porque fulano me fez isso, porque meu pai fez aquilo, porque a minha mãe me tratou assim, porque meu irmão me tratou assim, mas meu filho, minha filha, você faz parte, da noiva, você não pode ficar com isso, você está, já no cortejo, que vai ao encontro, do rei, escutai minha filha, escutai, ouvi isto, que o rei se encante, com vossa beleza, beleza, você não pode, se aproximar do rei, ainda com ressentimentos, ainda com mágoas, muito menos, você não pode, se apresentar diante do rei, com, ódios, com rancores, com raivas, não, não, pelo contrário, o seu coração, seus sentimentos, tem que estar, puros, 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 transformados, e o tempo, que nós temos, é agora, a semelhança, que está na Bíblia, seis meses, e mais seis meses, o Senhor nos dá, um tempo, depois nos dá, um outro tempo, é como no futebol, são dois tempos, e no tempo desse, no último tempo, é decisivo, e eu preciso dizer a você, nós já estamos, no segundo tempo, e já estamos, nos últimos minutos, do segundo tempo, o que que você está esperando? Você precisa, primeiro, libertar-se, de todas as coisas, que ainda, fazem você feio, você feia, e o que que nos torna feios? Gente, não é apenas, os traços do rosto, não, é o que em nós, não concorda, não bate, não sintoniza, com Jesus, não se assemelha a Jesus, é isso que nos torna feios, e o que que nos torna lindos? É aquilo que nos faz, semelhantes a Jesus, o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a amabilidade de Jesus, a delicadeza de Jesus, a bondade de Jesus, e se para você acha, se você acha, que é um ideal muito alto, esse de Jesus, então tome Maria, e bonito inclusive, hoje de manhã cedo, eu respeitosamente, faço de novo, tirei, e vou tirar outra vez, com todo respeito, a coroa, o manto real, que nós colocamos, porque ela merece, esse manto, mas ela quis se tornar, semelhante a nós, parecida conosco, mas para quê? para que nós, sejamos parecidos com ela, semelhantes com ela, se é muito alto, se é muito grande, você ter, a bondade de Jesus, a amabilidade de Jesus, a paciência de Jesus, o serviço de Jesus, o acolhimento de Jesus, a humildade de Jesus, a veracidade de Jesus, se é muito para você, então, queira ter, a bondade de Maria, o amor de Maria, o serviço de Maria, a delicadeza de Maria, a paciência de Maria, é mais próximo a nós, assusta menos, mas de qualquer jeito, ela foi a que mais, se assemelhou a Jesus, então, é preciso que eu e você, nos assemelhemos a ela, e é por isso que ela se fez, bem semelhante a nós, e no Brasil, ela se fez pequenininha, e ela se fez da nossa raça, ela se fez da nossa raça, e na verdade, essa aqui está um pouco escura demais, a original, a original, é morena, é mestiça, desculpa, é mulata, é a mistura do branco, e do negro, é a mistura do branco, do negro e do índio, é o jeito realmente, da nossa raça, ela se fez igual a nós, para quê? Para que nós deixemos até mesmo, os defeitos raciais, as falhas raciais, que nós carregamos, que pegamos dos brancos, os brancos que vieram de Portugal, e de tantos outros, que nós, nos despojemos, que nós nos purifiquemos, que nós nos libertemos, das coisas defeituosas, que nós pegamos dos negros, e das coisas defeituosas, que nós pegamos dos índios, e como o Brasil, graças a Deus, é uma mistura, de tantas raças, que nós, nos libertemos, daquilo que trouxemos, de defeitos, das várias raças, e é por isso que Maria, se fez mestiça, para que ninguém tenha desculpa, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu puxei pelo meu pai, eu puxei pela minha mãe, eu puxei pelo meu avô, meu avô era assim, desse jeito e tal, não, você é a princesa, você é a noiva, que já está no cortejo, porque nós não estamos, nem nos primeiros seis meses, e não apenas nos segundos, nos segundos seis meses, não estamos apenas, no segundo tempo não, nós estamos no final, dos últimos seis meses, estamos nos últimos minutos, do segundo tempo, então gente, nós temos que nos virar, e aliás, o Senhor está dando a nós, toda a graça, para isto, toda a graça, para isto, é por isso justamente, que o Senhor tem derramado sobre nós, o Espírito Santo, porquê isso? quem foi, que fez Maria, semelhante, a Jesus? foi o Espírito Santo, ela foi plasmada, pelo Espírito Santo, ela foi modelada, pelo Espírito Santo, e aí que está o bonito, ela se fez matéria-prima, maravilhosa, modelada, é como a gente pega, gesso, por exemplo, e modela, aquele gesso, trabalha, com o gesso na mão, não põe no molde não, trabalha com ele, na mão, é isso que o Espírito Santo faz, ele molda a gente, ele modela a gente, ele plasma, a gente, foi ele quem plasmou Maria, e veja, nesses últimos tempos, justamente, porque nós estamos, nesses últimos tempos, nos últimos minutos, do segundo tempo, o Senhor mandou o Espírito Santo, para ele nos modelar, para modelar você, meu filho, e tirar você das suas falhas, dos seus defeitos, para modelar você, minha filha, não adianta a desculpa, não, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto, não, aí está a grande aventura, e o Espírito Santo está aí, para investir tudo, só que existe uma coisa, o Espírito Santo não faz, sem nós querermos, a nossa parte, é querer, é querer e se deixar plasmar, claro, quando está se trabalhando, com aquele gesso na mão, muita coisa, tem que ser, amassada, apertada, muita coisa, tem que ser tirada, não pode deixar tudo, porque se deixa, aqueles restos de gesso, não vai pegar as feições, não vai, não vai fazer o olho perfeito, não vai fazer o nariz perfeito, não vai fazer os lábios perfeitos, não vai fazer a orelha perfeita, então tem que tirar, muita coisa, tanto tem que apertar, como tem que tirar, e na nossa vida é assim, e sabe, isso não se faz sem dor, não se faz sem sacrifício, até mesmo, as dores, os sacrifícios, que nós temos passado, os tempos de hoje, o mundo de hoje, é muito sofrido, quem quer ser de Deus, aqueles que são da descendência da mulher, aqueles que se esforçam, para viver os mandamentos de Deus, e para serem testemunhas de Jesus, sofrem, e sofrem muito, mas porquê sofrem? Porque justamente o mundo está, o oposto de nós, e querem acabar conosco, mas que beleza, Deus se utiliza, de tudo isso, de todo esse sofrimento, para nos purificar, e para nos embelezar, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, inclusive as coisas, que você vive na sua casa, que você padece na sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, não fica reclamando, não fica murmurando, não fica xingando, não fica brigando, não fica perdendo a paciência, pelo contrário, aproveita, para ter mais paciência, mais bondade, mais perdão, e deixa Deus apertar você, deixa Deus sacudir você, deixa Deus tirar, o que deve ser tirado de você, ele usa de tudo isso, desculpe até da rudeza, da brutalidade, do seu marido, ele usa até mesmo, da ingratidão dos seus filhos, dos vizinhos, do patrão, do chefe, ele usa de tudo isso, ele usa dos seus irmãos, você que é homem, ele usa do seu patrão, do seu chefe, dos seus colegas, ele usa dos acontecimentos, dos apertos econômicos, ele usa de tudo isso, para aperfeiçoar você, para tirar as coisas, que devem ser tiradas, da sua vida, os vícios, os efeitos, Deus está fazendo isso, o Espírito Santo, está se utilizando, de todas as suas coisas, e você precisa querer, eu preciso, querer ser santo, eu preciso querer ser santo, e querendo ser santo, e insistindo, hoje, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, é igualzinho o PHN, por um lado no PHN, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou mais pecar, por hoje não vou mais pecar, mas ao mesmo tempo, a cada dia, eu quero ser santo, eu preciso ser santo, eu vou ser santo, então, hoje, durante o dia de hoje, somente nas 24 horas do dia de hoje, eu vou ser santo, e se é muito duro para você ser santo, o dia inteiro, divide de 12 em 12 horas, pelo menos, nessas 8 horas de sono, nessas 6 horas de sono, eu vou ser santo no meu sono, mas amanhã, quando você se levantar, se for duro, se propõe, Senhor, hoje até o meio dia, nessas horas que eu tenho, 6 horas, 7 horas, que eu tenho até o meio dia, eu quero ser santo Senhor, e eu vou ser santo, eu vou viver santidade Senhor, por mais lutado que seja, nessa manhã, eu quero ser santo, e quando chegar ao meio dia, se arrependendo daquilo, que você não conseguiu, e retomando, você diz Senhor, agora eu quero retomar, eu quero aguentar firme Senhor, no restante dessa tarde, até o final da tarde Senhor, eu quero ser santo, eu quero viver em santidade, está me entendendo? Quando começa a noite, mesma coisa, quando você vai dormir, meu Deus do céu, que pelo menos, eu durmo santo, tem gente que diz, você é santo, só quando dorme, pelo menos Senhor, que eu durmo em santidade, porque tem gente que não dorme em santidade, não é verdade? É, desculpe alguém, há muita gente que dorme com o diabo, porque fez e aprontou, e apronta na noite ainda, e apronta durante a noite, desculpe mais, mas que você, passe a noite, passe o seu sono, em santidade, que você passe a sua manhã em santidade, que você passe a sua tarde em santidade, que você comece a sua tarde em santidade, é preciso lutar gente, é preciso se esforçar, você precisa deixar as novelas, porque as novelas fazem a sua cabeça, e o seu coração, deixa bendito, deixa bendita, você não pode ter a mente conspurcada, por essas coisas, você precisa emergir-se todas as noites, não nessas coisas terríveis, mas nesses olhos, nessa mirra, nesses bálsamos, nesses ungüentos, do Espírito Santo, e aí que você precisa se emergir, porquê que você peca tanto? Porquê que você peca no sono? Porquê que você peca durante a noite, nas horas que acorda, durante a noite? Porquê que você vai com a cabeça, com o coração, com os sentimentos, com os porcados, por essas sujeiras todas, você se empurcalha durante uma, duas horas, e depois quer viver a santidade, é impossível, porquê na manhã seguinte, você volta a errar, a pecar, porquê é claro, o quê que você comeu? O quê que você bebeu? Que banhos você tomou na noite passada? Se é preciso deixar, deixa essas benditas novelas, para não ser o contrário de benditas, porquê você precisa ser santo, porquê você já está no cortejo, para se achegar ao rei, você vai ter cara, de achegar ao rei, assistindo as coisas que, infelizmente se assiste todas as noites por aí, não, claro que não, claro que não, você precisa ser coerente, nós precisamos deixar de ser loucos, e entendermos o que o Senhor está querendo de nós, você tem que ser sério, como a rainha Esther, ainda mais porque você não vai se salvar sozinho, você não vai se salvar sozinha, pela sua santidade, você precisa levar o seu marido, levar os seus filhos, você que é homem, pela sua santidade, você precisa levar a mulher, você precisa levar os seus filhos, está na carta de São Paulo aos Coríntios, que a santidade do homem, começa pelo homem, santifica a mulher, mesmo quando ela é pagã, mesmo quando ela não vive, a vida de Deus, e fala o contrário, e interessante, que São Paulo não começa pela mulher, começa pelo homem, que o homem de Deus, o homem cristão, o homem, que vive nos caminhos de Deus, ele santifica, com a sua santidade, ele santifica, ele transforma a mulher, que até mesmo é pagã, leviana, cabecinha fresca, e ao contrário, a mulher que é cristã, a mulher que é de Deus, pela sua santidade, ela santifica, o seu marido, e pai, e mãe, santificam os seus filhos, pela própria santidade, mas que beleza, nós estamos vendo hoje, são filhos, que pela sua santidade, quando digo pela santidade, pela luta pela santidade, eu sei que nós temos que lutar, e lutar muito, nós não somos ainda, como eu dizia, durante todos estes dias, o peso do pecado original, está em nós, pesa em nós, então é uma luta ser santo, e mais ainda, está aí, o dragão veio contra a mulher, e por ódio a mulher, ele se pôs contra, fazendo batalha, a geração da mulher, então é terrível para nós, nós estamos sofrendo, e sofrendo muito, nós estamos no mar de lama, mas aí está, é o nosso esforço, a nossa luta, a nossa batalha, pela santidade, que vai justamente, santificar os nossos, os nossos filhos, e vai santificar também, os nossos pais, talvez os nossos avós, que precisam da nossa santificação, porque você não vai se salvar sozinho, você não quer entrar no cortejo, e chegar sozinho, ou não, nós somos a noiva, que interessante isso, nós somos compostos, de milhões, de células, milhões e milhões, e milhões, de células, e todas as células, são corpos, vivos, vivos, toda célula, ela é completa, eu estou usando uma linguagem, bem leiga, mas toda célula, ela é completa, ela é uma vida, ela é uma vida, e todas as células, as células próprias, de cada órgão, compõem, o meu corpo, compõem o meu ser, eu e você, somos feitos, de milhões e milhões, de células, vivas, nós somos, compostos, a nossa vida, é composta, de milhões, de vidas, no corpo de Cristo, é a mesma coisa, e é o corpo de Cristo, a igreja, que é a esposa, agora a noiva, mas que vai ser, a esposa, do Senhor, que já vem, e ela é composta, de milhões, e milhões, e milhões, e milhões, de células vivas, de vidas, que são as nossas vidas, e interessantes, as células, que se enfraquecem, as células, que morrem, o nosso próprio corpo, rejeita, e manda embora, você não pode ser rejeitado, as células do seu corpo, são rejeitadas, porque enfraquecem, e morrem, mas você não pode, ou você quer ser rejeitado, ou você quer ser rejeitado, ou quem da sua casa, você quer que seja rejeitado, claro ninguém, você principalmente, meu filho, claro, você não é louco, você não quer ser rejeitado, eu sei que você tem muitas fraquezas, infelizmente a nossa cabeça, não tem sido feita, pela palavra de Deus, tem sido feita pelo mundo, tem sido feita, pelos meios do príncipe, desse mundo, mas o Senhor, está tirando atrás, o graças a Deus, e está dando o Espírito Santo, a nós, com abundância, para criarmos juízo, na nossa cabeça, para refazermos a nossa mente, para termos a mente de Cristo, e termos as atitudes de Cristo, e é preciso que nós as tenhamos, porque o tempo inclusive é breve, mas o Senhor não quer perder, ninguém, 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 você não pode, ser rejeitado do corpo, não pode, porque nem é, que o corpo não goste, daquelas células, não, se as células morreram, elas não podem ficar, elas vão atrapalhar, são células mortas, vão atrapalhar o corpo, mas você não pode, ser rejeitado, você precisa viver, 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 você viu aquilo que está no Evangelho, Maria, a mãe de Jesus, ela se volta, para Ele, e vendo a situação dos noivos, e dos pais dos noivos, vem dizer, meu filho, eles não tem mais vinho, não tem mais, quer dizer, acabou a festa, acabou a alegria, acabou o ânimo, acabou a coragem, o casamento está morrendo, já já vai ser aquela água, o casamento, porque, eles não planejaram bem, eles não fizeram os cálculos, eles não estavam preparados, e acabou o vinho, muito antes da hora, era para Jesus dizer, paciência né mãe, o que vão fazer agora? Eles se planejaram mal, eles não fizeram o que deviam ter feito, estão passando esse carão, mas, não tem mais o que fazer, mas que beleza, a onipotência suplicante que é Maria, intervém ali, e Jesus mesmo diz, ainda não chegou a minha hora, e Jesus acaba fazendo um milagre, um maravilhoso, claro, todo milagre é maravilhoso, mas deixa eu dizer, um maravilhoso milagre, transformando a água deles, que não era nada para aquela festa, em vinho, é isso que o senhor está fazendo, o senhor está pegando a água, porque muita coisa da sua vida, infelizmente, tornou-se água, esvaziou-se, 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 e o senhor pega agora, os seus restos, o senhor pega os seus pedaços, sim, ele pega os seus pedaços, junta tudo, e sopra, sobre ele, o sopro do Espírito, para te fazer, novo, você que não tinha mais vinho, o senhor te faz novo, o senhor te dá vinho novo, o senhor enche aquelas talhas, de vinho novo, porque você, não pode se perder, hoje, na festa, da nossa padroeira, nossa senhora, a mãe de Jesus, chamada entre nós, de aparecida, porque apareceu nas águas, do rio Paraíba, o senhor está nos dizendo, a mim, está dizendo a você, meu filho, minha filha, você faz parte, desse cortejo, escutai, minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei, se encante, da vossa, beleza, isso que nós pedimos, senhor, derrama o teu Espírito Santo, senhor, é só pelo teu Espírito Santo, não é por meios naturais, não é com um guento nenhum, não é com perfume nenhum, senhor, é com o teu Espírito Santo, que todos nós, jovens, adultos, idosos, sem exceção, senhor, porque nós somos as células vivas, nós somos as vidas, senhor, que compõem, o teu corpo, o teu corpo místico, a tua igreja, senhor, e nós somos, realmente, essa esposa, essa noiva, que se aproxima, já no cortejo, então senhor, banha-nos no Espírito Santo, Jesus, a expressão, batizados no Espírito Santo, é isso, assim como Esther, se banhava, e ficava imersa, ali, naqueles preparados, naqueles ungüentos, naqueles bálsamos, senhor, nós precisamos ficar aí, batizados, imersos, no Espírito Santo, para que o Espírito Santo, nos purifique, nos transforme, nos santifique, totalmente, de dentro, para fora, não é apenas, do nosso exterior, senhor, não, é do nosso interior, a partir do nosso Espírito, a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso coração, as nossas emoções, senhor, tudo em nós, e daí também, os nossos gestos, a nossa atitude, daí até a nossa carne, senhor, precisa ser uma carne, santa, santificada, tudo em nós, senhor, precisa ser puro, e para isso, senhor, banha-nos, 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 senhor, no Espírito Santo, peça a você também, senhor, batiza-me no Espírito Santo, e que eu me conserve, batizado no Espírito Santo, senhor, sempre, banhando-nos no Espírito Santo, senhor, horas e horas, e horas o meu dia, e todos os dias, senhor, todos os dias, todos os dias, o senhor nos deu, senhor, seis meses, e mais seis meses, e nós já estamos, no segundo tempo, senhor, estamos no final do segundo tempo, então, mais do que nunca, senhor, o senhor tem pressa, e nós temos pressa também, que esse banho, penetre a cada um de nós, eu preciso ser santo, senhor, e rapidamente, eu preciso me santificar, e rapidamente, eu preciso me purificar, e rapidamente, eu preciso me transformar, senhor, e rapidamente, porque o cortejo já está andando, o senhor já está chegando, o senhor já está se aproximando, o senhor é o rei, o senhor é o Messias, o senhor é o senhor que vem, vem nas nuvens do céu, com poder e glória, e logo, logo nós veremos a tua glória, senhor, e tu virás para estabelecer aqui, o teu reino, mas, eu que sou parte da tua igreja, eu que sou célula viva, da tua igreja, senhor, eu preciso, até o nome é este senhor, eu sou célula viva, da tua igreja, eu preciso, o senhor está, impregnado do Espírito Santo, embelezado do Espírito Santo, semelhante a ti senhor, semelhante a tua mãe, Maria, eu preciso ter, a tua face, o teu rosto, eu preciso ser, como tu senhor, eu preciso ser, a imagem da tua mãe, ter o rosto da tua mãe, ter a amabilidade da tua mãe, ter senhor, a paz da tua mãe, a bondade da tua mãe, preciso senhor, preciso, e por isso, dá-me, 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 o Espírito Santo, porque, mais do que nunca, eu, preciso, de ti senhor, eu preciso, do teu Espírito Santo, faz o sinal da cruz, na sua testa, faz o sinal da cruz, no seu coração, porque aí é a sede, faz o sinal da cruz, agora sobre os seus lábios, para que eles proclamem isso, para que você proclame isso, e que isso aconteça com você, o senhor quer, é preciso que você, queira, senhor, eu quero, senhor, eu quero essa transformação, senhor, eu quero, esta santidade, cantemos, eu, preciso, de ti, eu, senhor, eu, preciso, de ti, quero, caminhar, quero, caminhar, contigo, e não mais andar, sozinho, eu, preciso, de ti, mais do que nunca, eu, preciso, de ti senhor, eu, eu, preciso, de ti, meu senhor, eu, preciso, de ti, quero, caminhar, quero, caminhar, contigo, e não mais andar, sozinho, eu, preciso, de ti, isso, vem, Espírito Santo, isso, vem, Espírito Santo, isso, levanta os seus braços e peça, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Vem, Oh, vem, Espírito Santo, vem curar, vem curar, as minhas feridas, vem, dá-me com a nova vida, pergunta-me, com nova vida, e não dá-me com o teu amor, e não dá-me com o teu amor, e fazer-me crescer, em tua graça, Senhor, em tua graça, Senhor, eu, preciso, eu, preciso, de ti, meu Senhor, eu, preciso, de ti, quero, caminhar, quero, caminhar, contigo, e não há mais andar, sozinho, eu, preciso, de ti, por isso, por isso, Espírito Santo, por isso, vem, Espírito Santo, oh, vem, Espírito Santo, vem, oh, vem, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, mais uma vez, oh, vem, Espírito Santo, oh, vem, Espírito Santo, oh, vem, oh, vem, Espírito Santo, sótá sua voz, quando, vem, oh, vem, oh, vem, o, ó, Amém. Amém. Espírito Santo. Suave. Amém. Bem suave. Espírito Santo. E prega na luz. Amém. Nós queremos banhar-nos em ti, Espírito Santo. Sem ficarmos imersos em ti. Amém, Espírito Santo. Como Esther. Que se banhava. Que ficava ali imersa. Naqueles ungüentos. Naqueles bálsamos. Nós queremos ficar batizados em ti, Espírito Santo. Ó vem. Ó vem, Espírito Santo. Transforma-nos. Transforma-nos totalmente. Transforma a nossa carne. Que a nossa carne seja transformada. Espírito Santo. Que transformando a nossa carne. Se transforme a nossa alma. Se transforme em nosso espírito. Ó vem, Espírito Santo. Que o nosso ser inteiro. Se transforme. Se transforme. Nós somos. Nós somos a noiva. Que está em preparação. Estamos já no cortejo. E tu está chegando. Tu está chegando, Jesus. Tu está chegando. Ó vem, Espírito Santo. É tu, Espírito Santo, que nos prepara. Para apresentar-nos. Ao esposo que é Jesus. Vem, Espírito Santo. Levante sua mão direita. E diga ao Senhor que você acredita em tudo isso. Que você pede em tudo isso. Que você quer tudo isso. Porque você tem fé em tudo isso. E Maria está aí para nos ajudar. Ela é a nossa padroeira. Porque ela quer que nós, povo brasileiro. Ela quer que você, que sua família se salve. Todos se salve. Ela não quer perder nenhum, nenhum, nenhum. Ela foi pega na rede. E depois também a cabecinha dela, tão pequenininha. Foi pega na rede. Porque ela não quer perder ninguém, 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 ninguém. E ela está lançando essa rede hoje. Ela trouxe os pescadores para lançar a rede. E pegar a todos, a todos, a todos. Mesmo que a sua imagem estivesse dilacerada. Como a imagem dela estava dilacerada. O corpo separado da cabeça. Sim, dilacerado. Mesmo que você esteja dilacerado. A mãe quer pegar o corpo e quer pegar também a cabeça. Mesmo que seja separadamente. Mas as malhas tão largas. Vão pegar também a cabecinha. Como pegaram a cabecinha da imagem de Nossa Senhora. E a trouxeram à tona. Você crê nisso. E por isso você proclama. Que a mãe vai trazer você de volta. E vai recompor você. Vai fazer você a imagem e semelhança dela. E daí imagem e semelhança do seu filho. Porque você é a célula viva. Da igreja. Que é a esposa. Que já se aproxima. Do esposo. Para as núpcias. Quando ele virá. E estabelecerá o seu reino. Na face da terra. canção nova play.com. Assine já.